Você conhece a famosa mandrágora? Aquela planta lá do Harry Potter que grita na história do Harry e também que ela grita em várias histórias medievais? Vamos conhecer nesse vídeo mais lendas, curiosidades, aspectos da biologia relacionados a essa planta que é tida por muitos como a rainha das ervas mágicas. Vamos explorar nesse vídeo de hoje mais sobre a mandrágora. Eu sou o Jordan e esse é o canal Eterna Busca. Sejam muito bem-vindos e caso não sejam inscritos ainda nesse canal, se inscreva para sempre receber mais vídeos como esse e nós vamos explorar ainda outras plantas com propriedades medicinais e outras influências que essas plantas tiveram também no decorrer da história humana. E nesse canal nós vamos trazer também coisas de curiosidades da biologia, comportamento humano e animal. Entre as plantas tidas como mágicas, A mandrágora, por suas características, provavelmente é aquela que mais atraiu o interesse do coletivo humano medieval. Ela possui uma tradição milenar. Os antigos erboristas, que eram essas pessoas que lidavam diretamente com as ervas, conheciam nessas plantas virtudes medicinais, afrodisíacas e alucinógenas. O gênero mandrágora possui seis espécies de plantas, todas alucinógenas, da família da Solanace. A família da Solanace também inclui os tomates, as batatas, os pimentões, a berinjela, o tabaco, a beladona, que nós já falamos no nosso vídeo anterior. Sobre o runguento das bruxas, caso não tenham visto, confiram lá, ficou muito legal depois. O meymendron também, que está nesse outro vídeo. As mandrágoras, elas são nativas da região do Mediterrâneo e do Himalaia. A mandrágora, ela possui flores em forma de sino, como vocês estão vendo nessa imagem, nesses sininhos azuis. E os seus frutos, eles são amarelos, bem cainosos, com bastante perfumados e tóxicos. Extremamente tóxicos. Eles eram chamados pelos árabes de as maçãs do diabo, pelo seu efeito afrodisíaco. A mandrágora, ela aparece na obra de Romeu e Julieta, em Shakespeare. Ela aparece na obra de Maquiavel, que é uma obra de comédia, né? De manipulações políticas, chamada a mandrágora. Ela também aparece em Harry Potter, né? Com as mandrágoras muito bem representadas nas aulas de botânica, que nós temos aquela cena bem icônica lá do grito das mandrágoras. Vamos aprender a reenvasar mandrágoras. Bem-vindos à estufa número 3, segundanistas. Agora todos à mesa, pessoal. Hoje nós iremos reenvasar mandrágoras. Quem aqui sabe me dizer as propriedades da mandrágora? Ela também aparece no Labirinto do Fauno, aparece no episódio The Mask of Mandragora, de Doctor Who. E também aparece em The Witcher Tree, Wild Hunt. E até mesmo em Saint Seiya, no Cavaleiros do Zodíaco, na qual um dos espectros de Hades tem uma armadura de mandrágora. A mandrágora, ela possui as virtudes alucinógenas, como nós vimos no nosso vídeo anterior, por conta da atropina, né? E essas virtudes, elas vão se manifestar nas práticas religiosas ou mágicas que as pessoas vão fazer no decorrer da história, por meio de filtros, de poções, ungüentos, que criam nas pessoas esses devaneios, esses delírios psicóticos. Os componentes tóxicos da mandrágora promovem esses delírios e esses estados de excitação nas pessoas, que podem favorecer comportamentos desinibidos, e por essa razão, ela acabou sendo considerada durante muitos séculos como afrodisíaca. Ela era conhecida e usada pelas populações de toda a área do Mediterrâneo e do Oriente Médio. Encontramos vestígios da fama da mandrágora já na Antiguidade. Samorini cita que no antigo documento egípcio, o Papiro de Harris, esse Papiro de Harris 500, ele é um documento do Antigo Egito que reúne vários textos literários, entre os quais se encontram textos, poemas de amor egípcio. E lá nesse texto, tem um soneto, que é intitulado como A Sala dos Amantes, em que enaltece-se a mulher comparando ela com plantas. Olha só. As plantas do espelho d'água são interlaçadas. Da irmã é um broto de ninfeia. Seus seios são uma mandrágora e seus braços continuam. Vocês estão vendo nessa imagem uma mulher segurando os frutos de uma mandrágora, uma representação egípcia. Segundo ainda Samorini, no Antigo Egito, durante o período dinástico, a mandrágora e também a ninfeia azul, a ninfeia azul, também chamada de flor do lírio de água azul, tinha uma importante relevância na religiosidade, na mitologia egípcia. A mandrágora era considerada um símbolo da sensualidade e da fertilidade. A mandrágora também foi mencionada nas antigas escrituras sagradas semíticas dos judeus. No livro de Gênesis, a mandrágora é citada como possuidora de algumas características que podem ser interpretadas como mágicas. Haja vista que, para a cultura popular daquele tempo, acreditava que possuísse propriedades afrodisíacas e garantia a fertilidade das mulheres. Percebe-se essa característica no trecho do Gênesis na disputa amorosa entre as irmãs Raquel e Lia por Jacó. As duas foram casadas com Jacó em tempos diferentes. Sendo que Raquel permanecia estéreo e não conseguia dar filhos a Jacó. Por isso, Raquel desejava as mandrágoras. E ela pediu a Lia, com o intuito, que a Lia tinha as mandrágoras, havia colhido, ela pediu as mandrágoras de Lia para poder resolver essa questão da infertilidade dela. Lia aceitou, com a condição de dormir com Jacó naquela noite. A presença da mandrágora em textos do Antigo Egito e também no Antigo Testamento podem nos indicar o quanto essa planta estava presente na cultura egípcia e também na cultura semítica. E também em várias outras culturas do Oriente Médio e Mediterrâneo daquela época. Nesse sentido, nós podemos perceber que aquilo que nos dias de hoje pode ser considerado por alguns como uma crença sem fundamento, uma superstição, na Antiguidade era considerado como algo real e palpável para a vida daquelas pessoas. A representação da mandrágora também é encontrada nesses afrescos das tumbas egípcias com significados eróticos e sexuais, relacionadas ao ritual de passagem que descreve uma associação estreita entre a morte e a fertilidade. Observando esses textos e relatos da Antiguidade, nós podemos perceber que a mandrágora era vista como algo bom e positivo que podia ajudar as pessoas nessas circunstâncias da vida. E essa planta estava especialmente associada à figura da mulher, à figura do amor e da fertilidade. Provavelmente devido a essas virtudes que eram consideradas afrodisíacas. Mas e como é que a mandrágora passou a ser vista no período medieval, que é aquilo que a gente mais lembra dela? É justamente no período medieval que a mandrágora recebe uma forte... Ela dá um grande impacto no imaginário popular da época. Isso devido especialmente a essa característica antropomórfica da raiz, que fez com que a sua fama crescesse muito durante a Idade Média. Essa característica dela se parecer com uma pequena pessoinha. A raiz da mandrágora, em alguns casos, pode ter a sua forma parecida com um pequeno boneco sem cabeça, como nessa imagem. Essa semelhança com uma pessoa despertou desde a Antiguidade várias fantasias, crenças e superstições que fez com que as pessoas pensassem que essas plantas tinham uma espécie de vida humana. Assim, essa crença, essa ideia, alimentou nas pessoas a ilusão e a esperança de que elas pudessem possuir um pequeno oráculo, uma pequena pessoinha que poderia atrair riquezas e fortunas ao possuir as raízes dessa planta. A crença de que a mandrágora tivesse essa prerrogativa humana, que ela fosse como um ser humano, é um dos motivos da criação das lendas sobre a sua origem, de onde ela vem, e também como colhê-la. Devido às características antropomórficas das suas raízes e essas características psicoativas que a planta tinha, e tem, né, obviamente, ela era muito usada na magia e também ela foi associada a muitos aspectos malignos e perigosos, especialmente durante o período medieval. Lembrando que é altamente tóxica essa planta porque ela tem atropina. Era um verdadeiro tesouro possuir uma mandrágora na Idade Média, mas um tesouro difícil de conquistar, pois para colhê-la precisava-se de rituais muito complexos. Por esses motivos, a mandrágora deu inspiração a várias lendas, e uma dessas explica qual que seria esse método para poder colher a mandrágora sem nenhum risco. A lenda conta que a mandrágora, ela... se você retirasse ela sem nenhum cuidado da terra, ela choraria, gritaria, e o seu grito seria capaz de matar quem ouvisse. Por isso, existia um ritual para conseguir tirar a planta da terra sem que a pessoa morresse. E como é que isso funciona? Primeiro, amarra-se a planta a um cachorro faminto, amarra-se uma corda ao cachorro e à planta, e em seguida deve-se fazer o cachorro correr. Dessa forma, o cachorro puxa a corda que está amarrada na planta e faz com que a planta seja arrancada do solo pelo cachorro. Desse modo, o grito da mandrágora mataria o cachorro e não a pessoa. Enquanto o cachorro está arrancando a planta lá do solo, a pessoa tem que tampar os ouvidos para não ouvir os gritos, desse modo, ela vai permanecer segura e não vai morrer com o grito da mandrágora. O sacrifício do cachorro consente a pessoa a que ela possa pegar a mandrágora sem correr risco de morte. Nessa lenda, né? Nós podemos perceber isso em várias pinturas da época como nós vemos mostrando aqui. A mandrágora, além de ter a sua raiz com características humanas, ela também era famosa por ela ser considerada uma planta com sexo. A planta era conhecida na época medieval como tendo uma planta feminina e uma planta masculina. E esses tipos, a planta masculina e a feminina, seriam encontradas em todas as regiões do Mediterrâneo. Fiore Adriano, médico e botânico italiano, na sua flora analítica de Itália, do período medieval, apresenta a planta da mandrágora catalogada em duas espécies. Uma que tem uma raiz maior, mais carnuda e branca, que floresce na primavera, que é a mandrágora officinarum. A mandrágora officinarum corresponde à mandrágora macho dos antigos, do período medieval. Já a outra espécie é uma espécie menor, mas com a raiz mais enegrecida, e que ela floresce no outono, que é a mandrágora autunalis, que corresponderia à mandrágora fêmea dos antigos, do período medieval. As duas espécies têm essas características morfológicas muito parecidas, que diferenciam muito pouco entre elas. E as propriedades medicinais são as mesmas para as duas plantas. E quais que eram essas lendas da origem, de como é que essas plantas surgiram, que eram lendas bastante comuns durante o período medieval. Campos descreve que as mandrágoras cresceriam embaixo dos patíbulos, que é lá onde as pessoas iam ser enforcadas. Quando o homem era condenado à morte por enforcamento, no momento em que ele morria, segundo essa crença, ele liberava fluidos corporais e entre eles o esperma. Esse esperma do condenado ao cair na terra dava origem à planta da mandrágora. E eu também vi outra avaliação disso, que seria a saliva do morto ao cair na terra, que daria origem à mandrágora. Com relação a essa crença de que a mandrágora seria originária do esperma do homem, na Itália, durante o período medieval, Samorini descreve que em Siena, na província de Siena, era difundido um ditado popular que dizia semear mandrágoras como uma referência à masturbação masculina, que as pessoas, ao invés de falar que ela ia lá se masturbar, ela falava que ela ia lá semear mandrágoras. Com relação ao seu antropomorfismo e a crença de que a mandrágora tivesse uma existência quase humana, nós encontramos um outro mito que relata a origem das mandrágoras, que seria uma lenda síria, a qual contém alguns fragmentos religiosos cristãos que atribuem à mandrágora uma origem maligna. Segundo essa lenda, Deus criou o mundo e reservou-se à criação dos seres viventes sobre a terra, as águas e no céu. Mas no seu contrato com Satanás, ele tinha esquecido do subsolo. Então, Satanás, com ciúme do criador, quis ele mesmo realizar homens, criar homens e mulheres que vivessem embaixo da terra. O seu gênio inventivo, mas incompleto, teria então dado origem às mandrágoras. E no momento em que as mesmas saem do solo e penetram no reino de Deus, no ar, elas morrem. Essa lenda é mais uma indicação de que os diferentes povos do passado, dependendo da época, da sua cultura e religião, tinham percepções e ligações diferentes em relação à planta mandrágora. Por isso, como nós vimos, em alguns casos ela era considerada benéfica e útil, em outros ela era considerada maligna e demoníaca. Isso nos pode confirmar que a concepção de que algo, nesse caso, a mandrágora, depende do contexto histórico em que ela está inserida, depende do contexto social e religioso, ela vai assumir diferentes conotações, diferentes matizes. É propriamente, nesse período medieval, europeu, que a presença e a fama da mandrágora vão tomar uma vasta amplitude e ela vai ser chamada de a rainha dos ingredientes mágicos. Ela era procurada especialmente pelas suas características protetivas, analgésicas, alucinógenas, afrodisíaca e de fertilidade. Nessa época histórica, por causa do seu uso nos rituais mágicos, a mandrágora passa a ter um papel nos símbolos da prática da feitiçaria e também da bruxaria, que acabou sendo banida pela igreja. O uso da mandrágora, além de ser descrito nas crenças e lendas durante o período medieval italiano, foi também usada na medicina e fazia parte dos ingredientes principais da chamada espondia somnífera, usada como analgésico durante as cirurgias e descrita por Teodorico, filho de Ugone da Luca, um médico do período medieval. Essa espondia tratava-se de uma esponja natural que era pescada no fundo marinho e deixada secar ao sol e quando ela estava seca ela era mergulhada num recipiente com água e diferentes vegetais, entre eles os mais importantes são a mandrágora, o meimendro, o ópio e a cicuta. Isso tudo depois a esponja e todos esses vegetais eram fervidos juntos até o absorvimento total desse líquido para que a esponja depois secasse e fosse armazenada e pudesse ser usada para as cirurgias. Para que ela fosse usada nas cirurgias, mergulhava-se ela numa água quente e sucessivamente vai colocando ela sobre as vias respiratórias do paciente que conforme ele ia inalando essas substâncias da esponja, ele ia ficando anestesiado. No passado, o suco da raiz da mandrágora finamente ralado também era aplicado externamente para aliviadores reumáticas. É dito também que era oferecido um vinho com uma infusão de mandrágoras para as pessoas que estavam sendo crucificadas para que elas pudessem morrer mais rápido. Também era usado internamente para tratar melancolia, convulsões e manias. Quando ingerido em grandes doses, porém, ela estimula o delírio e a loucura. E quanto à toxicidade da mandrágora? Todas as espécies de mandrágora contêm alcaloides, que são essas substâncias que as plantas usam para se proteger, que deixam as plantas com aquele sabor meio amargo. Elas têm essas propriedades muito ativas, especialmente os alcaloides do tropano. Os alcaloides tornam a planta, em particular a raiz e as folhas, muito venenosa, por meio dos efeitos anticolinérgicos, alucinógenos e hipnóticos, são os efeitos que ela causa. Essas propriedades anticolinérgicas que agem nos neurotransmissores do cérebro podem levar a pessoa à asfixia. O envenenamento acidental pelo consumo da mandrágora não é incomum. A ingestão da raiz de mandrágora pode causar outros efeitos adversos, como vômitos e diarreia. A concentração de alcaloides na mandrágora varia entre as amostras de plantas. Os relatórios clínicos dos efeitos do consumo da mandrágora mediterrânea incluem sintomas graves semelhantes ao de envenenamento pela atropina, incluindo a visão turva, dilatação da pupila, secura da boca, dificuldade para urinar, tontura, dores de cabeça, vômitos, rubor, a pessoa fica meio rosada e também um aumento da frequência cardíaca. Também ocorre uma hiperatividade na pessoa e alucinações na maioria das pessoas. Um outro aspecto interessante relacionado à mandrágora é que a gente tem que entender que a mandrágora é parente da batata e do tomate, elas são da mesma família, a Solanace. Mas as Solanaces da Europa, elas, como a mandrágora, a beladônium, a emendro, a datura, têm alcaloides muito potentes. Já daqui do Novo Mundo, daqui das Américas, a batata e o tomate não têm esses alcaloides. Eles têm um outro tipo de composto que foi usado para fazer as pílulas anticoncepcionais. Mas quando os tomates e as batatas chegaram pela primeira vez na Europa, vindos da América do Sul, no início dos anos de 1500, eles foram tratados com muita suspeita, porque eles se pareciam muito com as chamadas nightshades, que são essas plantas como a mandrágora, a beladona e o meimendro, que são todas reconhecidamente tóxicas. O tomate foi caracterizado na época quando ele chegou como um tipo estranho de mandrágora, então as pessoas não gostaram nem um pouco de Sknap, que é um pesquisador da história alimentar. Como resultado, os tomates foram cultivados como plantas apenas como plantas ornamentais na Europa e na América do Norte até o século XVIII. Vocês podem ver nessa foto, em cima tem um tomate, embaixo tem a mandrágora. A mandrágora se parece muito com um tomatinho, então as pessoas que chegou lá todo mundo achava que era uma mandrágora diferente. Ninguém queria arriscar comer o fruto do tomate. A batata, ela também foi vista com muita suspeita por muito tempo. Comer uma raiz de mandrágora certamente não era recomendado, podia fazer uma pessoa morrer se ela comesse. Então, por que é que as pessoas iriam se arriscar em comer uma batata? Se vocês perceberem, quando você tira a batata da terra, ela parece um pouco mais ou menos com uma mandrágora. Então, conhecer esses aspectos da nossa história, nossa relação com as plantas, é muito enriquecedor fazer essas interligações do aspecto biológico com os aspectos culturais. Nos traz um olhar mais amplo e diversificado sobre a história e sobre a nossa própria biologia. Por isso aqui no canal nós vamos sempre trazer mais vídeos como esse, trazendo esses paralelos culturais e biológicos, especialmente conhecendo como é que algumas plantas moldaram a nossa história. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com as pessoas que também gostam desse tema e que possam gostar de ouvir mais sobre essas curiosidades da mandrágora. Eu vejo vocês no nosso próximo vídeo, nós vamos explorar muitos temas curiosos aqui ainda no nosso canal. Então, até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!